muito bem meus amigos hoje nós estamos aqui para mostrar mais um vídeo hoje com esta moeda do Ayrton Senna aqui diz campeão mundial de fórmula 1 mas ele na verdade é tricampeão mundial de fórmula 1 aqui nós vamos apresentar as datas então aqui 1988 1990 e 1991 as três vezes que ele foi campeão e aqui está o estúdio onde ele lá vem tá vendo ó estou lendo novinho né é isso aqui Rita trouxe para mim por incrível que pareça de lá dos Estados Unidos embora seja brasileiro esse aqui e aí que está então ó tcharam a moeda a moeda de prata aqui ó vou até segura aqui para ela não sair dali olha que espelho que é isso né proof da boa olha só brilhoso lá na parte do fundo da moeda né e todas as partes que estão em a relevo são fosca né por isso que é o grande jogada da moeda proof tá vendo ó então assim se aparecer alguma coisinha por causa que eu andei botando a mão aqui na nesse negócio aqui né daí fica umas coisinhas em cima também que é uma poeirinha mas tá aqui e com certificado estojo e certificado isso aqui custa uma grana legal tá tá eu vou mostrar para vocês algumas coisas então né vou tirar ela daqui para mostrar para vocês não fiquem preocupados porque ela está lacrada aqui dentro tá vendo tá uma moeda de dois reais tá vendo aqui atrás mostra aqui ó 161 Grand Prix tá vendo 161 corrida que ele fez 65 pole positions 41 vitórias né brasil 1995 foi que foi feito essa moeda olha que coisa linda olha que coisa linda a coisa espetacular bom então aí está ela enquanto que ela fica aqui né eu vou botar lá minha pezinha aqui para você ficar só olhando enquanto que eu falava ali atrás tem um mais um negocinho aqui eu acho que é de alumínio aquilo ali dentro e eu vou ler aqui os negócios dela aqui que aqui ó tem essa primeira parte aqui em português e aqui em inglês e aqui aqui está aqui está em inglês e aqui está em inglês e em português então prata ou silversão prata 2 reais que é o título da moeda né valor facial denominação denominação falei valor facial é sim 10 mil moedas aqui está falando da de ouro tá vendo ó quantia das moedas de ouro e aqui é de prata eu vou falar de prata porque eu tenho a de prata né 27 gramas pesa moeda de prata 925 tá vendo aí 40 milímetros bordo serrilhado e ela é proof e aqui embaixo tem uns coisa da casa da moeda né certo então aqui está ela né tudo certinho vou colocar ali de novo né eu vou mostrar o valor dela no catálogo né no catálogo agora vou ter que tirar ela daqui que o catálogo tá aqui embaixo ela fica fixa ali tá nem saiu tá vendo bonitinho né coisinha linda então tá tá vou mostrar para vocês aqui aqui o catálogo de 1921 vocês estão vendo aqui ela estava estava em 2021 aqui ó 1997 lançamento da moeda né pelo menos aqui no catálogo tá mostrando assim e a a simples lá em cima ea proof no estojo original com certificado que aquela ali e ela estava mil e duzentos reais e 1500 a flor a a a a no estojo o preço bom né agora veja quanto que ficou no ano seguinte e já estamos aguardando para o ano que vem né logo logo dentro de dois a quatro meses eu acredito já sai o catálogo do ano que vem essa aqui é a de ouro tá vendo olha quanto que ela tá e quanto é que se sair mas nós vamos ver essa aqui ó a de prata então tá aqui ó mil novecentos e noventa e sete e é nós temos ela normal e ela proof no estojo original com certificado quanto que fica olha aí flor de cunho mil e quinhentos reais lembra que era mil e duzentos ano passado esse ano já tá dois mil reais essa no estojo então foi um presentão que eu ganhei eu sou muito grato né deus abençoe a rita muito muito feliz eu tô olha só e provavelmente vai ser bem mais caro se ela aumentou 500 reais de um ano para o outro se ela aumentar mais 500 vai para dois 500 ano que vem então tá aí ela o valorzinho dela valorzinho não valorzão né uma moeda dessa valer tudo isso né eu creio que para aquela pessoa ficcionada essa mesma noite com cena dá até bem mais que isso né uma moeda nessas condições assim né e quem tem não vai vender por isso aqui né porque ela não se acha por aí assim tão fácil né porque vê que só cinco já estava lá nos estados unidos com uma pessoa imagina quantos colecionadores tem dessas moedas e quantas ainda estão no brasil à venda então não é fácil né pessoal deixa eu mostrar mais uma vez aqui aqui para você que tá assistindo meu muito obrigado né quem ficou até agora fica com as imagens aí do Ayrton Senna meu muito obrigado a todos que nos ajudam e nos seguem no canal um abraço